Eu estou caminhando pelos poles da Barra, na maior praia do mundo, o cassino aqui na cidade de Rio Grande. Eu te trouxe junto comigo, em Destinos do Sul, um monte de desenho da nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Há pouco passou um navio, um canal, para entrar no porto de Rio Grande, aqui atrás. E é por isso que tem esses moles, para fazer um canal de navegação, para entrar no porto. E esses trilhos aqui, é para passar a vagonete, umas vagonetes, que são pequenos carros, movidos a vela, que levam até cinco passageiros, até o fim dos moles, cerca de quatro quilômetros. Vamos lá, um passeio bem interessante, que se pode fazer aqui. E aqui, então, lá atrás, a maior praia do mundo, em extensão, uns quilômetros adiante, tem a zona urbana, então, o cassino, e depois estende a praia, sem mais nenhuma urbanização reta, sempre, por cerca aí de 200 quilômetros. E aqui, então, lá atrás, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá só uma parte dele a mostra, um lugar realmente incrível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vindo para cá, depois da minha volta, a gente se depara também com muitas aves, muitas espécies de aves. Formando um belo espetáculo, a gente chegou a presenciar até bandos de aves. Também tem animais mortos, um eu não consegui identificar, que é de grande porte, provavelmente um leão marinho. Também tinham tartarugas marinhas mortas há bastante tempo, formando aí um espetáculo natural surpreendente. Eu não vou esquecer de te convidar para curtir, compartilhar esse vídeo e também acessar os links que a gente sempre bota na descrição desse e outros vídeos, nossos vídeos, onde tu pode comprar pela internet excursões, passeios de um dia, pacotes turísticos, não só para o Rio Grande do Sul, mas para outros lugares, ingressos ali para atrações turísticas, principalmente na Serra Gaúcha. Tu pode reservar o teu hotel ou até mesmo entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Tchau! 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 Realmente é uma jornada interessante andar de carro pela beira da praia, tem que ir com cuidado, andar pelos lugares onde a a arena está bem firme, bem lisa, nos lugares que aparentemente a arena está mais fofa. no caminho também eu passei por um parque eólico, que é bem interessante, rende algumas imagens também e agora depois, então eu voltei e agora no estado do momento estou esperando o meu lanche aqui na beira da praia eu parei com o meu carro, do lado de umas barraquinhas que tem aqui e está passando um moço com um picolé aí também e enfim, é uma parte já então que perto da cidade, onde tem aquela pequena mureta para ser o delimitador do espaço dos carros e para deixar a perda da praia, a perda do mar só para as pessoas enquanto eu estava fazendo o lanche ali, nas barracas que ficam na beira da praia nos trailers, na beira da praia, tu pode encostar o carro do lado, como te disse, dá para circular de carro pela praia chegou um cliente, uma moça, que disse que o elefante marinho que apareceu aqui no último final de semana na praia do cassino, tinha saído da água eu tinha visto na imprensa e até me esqueci de perguntar pro pessoal fui nos moles um pouco antes, antes de ir lá pro Altair, o navio Altair e eu acabei não vendo ele, acabei não perguntando, me esqueci, acho que de repente ele teria voltado para a água e não ia voltar mais, enfim e ela disse que ele estava aqui, eu resolvi voltar aqui, arriscar para ver se pegava ele aqui e ele estava aqui, o elefante marinho que apareceu aqui na praia do cassino é um animal mais difícil, não é tão frequente de aparecer, parece que fazia dois anos que não aparecia um por aqui diferente dos leões e dos lobos marinhos, são mais frequentes, inclusive eu fiz um vídeo um tempo atrás no centro de Rio Grande que tinha lá, um leão, um lobo marinho, não é a mesma espécie, depois eu vou esclarecer melhor esse ponto porque aqui então, o elefante marinho que eu peguei, essas imagens dele, ele saiu da água então para descansar e o ambiente que tem aqui na praia, que tem os carros, tem aquela proteção e depois um lugar só para pedestre estava sendo criado aí um cerco, afastando as pessoas, tudo isso feito pela equipe, os profissionais do centro de recrutação de animais marinhos o CRAM, da Fundação Universidade do Rio Grande, que eu também te mostrei em conteúdo anterior aí que tem museu oceanográfico, museu, um conteúdo de um tempo atrás, se não me engano foi em 2021 que eu estive ali na hora de voltar, então o pessoal tinha uma equipe toda cuidando, monitorando esse animal, protegendo ele e fazendo observações, estudos, enfim, e evitando que as pessoas cheguem perto, ele pode até avançar, ele é grande ele tem 3 metros e 20 de comprimento porque é jovem, a equipe estava me falando, a Jennifer com quem eu conversei primeiro ali, e ela estava me falando que eles chegam na idade adulta a 6, 7 metros esse indivíduo estaria pesando cerca de 800 quilos, eles chegam a 2 mil quilos, 2 toneladas são animais grandes e ele nesse final de semana ali, hoje eu estou gravando vídeo aí no dia 23 de janeiro, uma terça-feira então nos últimos 5 dias aí ele entrava e saía, o pessoal ficava em volta, ele se estressava, fugia, enfim até que veio o pessoal começou a monitorar e a Jennifer estava comentando que ele pode ficar às vezes até 1, 2 meses fora d'água descansando porque ele vive nos mares e às vezes sai, às vezes para se reproduzir ou então para trocar a pele que parece que é o caso desse indivíduo para trocar a pele dele ou seja, tem pessoas que pesquisam, que conhecem e trazem informações, se sabem e sabem aí preservar e, vamos dizer assim, cuidar do nosso patrimônio natural porque pertence a todo mundo, as pessoas estavam olhando, respeitando, olhando de longe filmando, eu peguei essas imagens com o zoom da máquina, respeitei os limites e consegui com o zoom trazer a imagem de perto dele para ti e então ela comentou, a Jennifer no primeiro momento comentou esses dados dele, que apareceu outra vez em São José do Norte enfim, eles podem até ficar descansando na praia durante muitos dias sem se alimentar ele tem uma reserva alimentar, enfim, uma reserva calórica que permite que ele fique muito tempo até ele voltar para a água aí eu fui pegando mais imagens, depois tinha outra pessoa da equipe, a Daniela que estava ali conversando com outra pessoa, as pessoas perguntando, acompanhando o trabalho e observando o simpático animal diferente, apareceu na praia e a Daniela comentou, inclusive, a gente foi perguntando, tem mais algumas coisas não quis avançar o assunto, ela estava ali cuidando, monitorando e diz que eles têm... o grande lugar de reprodução deles é na Antártida que era uma ilha, a Ilha de Jorge, na Antártida mas eles avançam um pouco até aqui em cima, em busca de alimento, enfim e eles estão fazendo todo um monitoramento dele e ele teve de manhã, ficou ali, fez um cocô, o pessoal monitorou para ver a situação dele, o que eles observam, que ele é um animal que está saudável está fazendo uma atividade normal, é jovem, disposto, enfim mas o pessoal está evitando que a gente impacte, impacte mais a atividade dele para observar de longe, aproveitando, claro, para fazer estudos, medições, enfim para acompanhar, para conhecer mais, para ajudar a preservar e esse animal que realmente, ele é só um patrimônio natural esse tipo de animal, não se casa, não se consome carne, enfim pelo que eu sei, e ela estava comentando que um... recentemente a agência de um leão marinho que teria havido na época da pandemia, devido a pouco movimento ele ficou mais tempo no porto, mas acabou se acostumando e ganhou o apelido de Chico e o pessoal está... ele está amigo dos pescadores, enfim mora que a gente também, quem sabe, consegue dar atenção para o Chico eu não sei se consigo dar atenção ainda hoje quero ir em outros lugares para trazer mais conteúdo aqui da região mas enfim, é um patrimônio natural que o pessoal está acompanhando e cuidando esse pessoal do Centro de Recuperação de Animais e Marinhos é um lugar interessante, como eu disse, já coloquei em uns vídeos e uma hora tem que voltar para lá realmente mais uma surpresa do caminho que a gente viu antes, a empresa, poxa, vamos passar a gente ia para a região, ia para outros lugares não, vamos lá no cassino para ver se encontra quase que não encontra, ele acaba encontrando vamos agradecer ao pessoal que deu essa dica eu acabei não pegando o nome da pessoa da barraca que serviu o almoço ou dessa cliente, acho que era uma moça que estava de menor de idade e estava com os pais ali um pouco adiante no carro enfim, é só comentou isso aí acabei não perguntando a pessoa nem fiz propaganda do blog, do canal eu comentei rapidamente com o pessoal do CRAN aqui mas enfim, vamos ver se eles veem esse vídeo aí a gente faz esse agradecimento quem sabe chega a eles e claro, a equipe do CRAN que faz esse trabalho fantástico e tu já sabe, né? nos segue no Instagram curte, compartilha esse vídeo também te inscreve no canal porque tem muito mais para ti vamos juntos